Garante a dominação, quem detém a informação A nova ordem mundial aprendeu bem essa lição Quantos prédios não desabam, câmeras flagram a vida urbana Vanece o panorama do eterno superama A verdade tem gosto amargo, olhos vidrados no oponente Eles querem fingir que não, mas estão vigiando a gente A imprensa colivente, é paga pra contar Mesmo a mentira mil vezes até você acreditar Vão entrar na sua mente, mesmo que você evite A grande estratégia do mal é você achar que ele não existe Enquanto isso todos nós somos submetidos a uma lavagem cerebral Através dos sub-sentidos Enchem seus olhos de cores, suas mãos de controle Enchem seu ouvido de merda pra aliviar suas cores Enchem sua mente de ódio, paranoia, rancores Enchem sua boca e nariz de fumaça, finta dos motores Mentiras difundidas na era da informação Na rede, no jornal, na tela da televisão O mundo vigiado pelo olho do grande irmão Império da ilusão, teoria da conspiração As câmeras filmando não são só pra proteção Os míssil Tomahawk tão na nossa direção Não acorda em dominação, não é filme de ficção Império da ilusão, teoria da conspiração Eu chego trazendo a centelha ou ao menos parte dela Jogo a pílula vermelha, seu bom dia, Cinderela Aquele que te pentelha pra não assistir novela Se eles falassem que a erva é bom, você queria cender ela Se nada a pensar numa caixa, o seu filho na escola decora Quanto mais o seu filho se adapta, mais a vida dele devola Quanto mais ele achar ela chata, ele jurou, mais ele depende de cola E fica a merced dessa caixa que cria a caixa do lado de fora Deixam tudo errado, que o que é certo parece estranho É o que a ignorância faz com quem é parte desse revanho Otário, eu arregaço, eu não arreganho Se tu souber a verdade, tu vai precisar de um banho Toma drogas, festas, filmes, crimes A peça do momento que mal chegou nas vitrines E nós somos todos...